Aí, maninho, qual é a da parada? A parada é Arlindo Cruz de Sombrinha Da melhor qualidade, vamos nessa! A minha vida anda triste, tô brigado com o meu bem Mas eu tenho um palpite e vai ficar tudo bem Hoje é domingo de sol, é dia de namorar Oi, tem samba? Então abre a roda pro meu bem sambado Abra aí! Abra a roda que hoje tem samba 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 Entra na roda de samba, mulher Faz um dengue gostoso pra mim Eu te prometo de dar meu axê A nossa vida será um jardim Sou minha rosa encantada Tenho o dom de perfumar O samba, então abre a roda pro meu bem sambado Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba, amor Tem samba de amor, vem samba Entra na roda de samba, meu bem Que logo mais eu te dou o capulé Gosto molesto da vila, me tem Mas o gingado na ponta do pé Gosto o olhar de pecado Hoje eu vou me acabar no samba Então abra a roda pro meu bem, samba, abre Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba, amor Tem samba de amor, vem samba Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba, amor Tem samba de amor, vem samba Minha vida anda triste, tô amigado com meu bem Mas eu tenho um palpite que vai ficar tudo bem Hoje é domingo de sol, é dia de namorar Hoje tem samba, então abre a roda pro meu bem samba Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba, amor Tem samba de amor, vem samba Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba, amor Tem samba de amor, vem samba Entra na roda de samba, meu bem Que logo mais eu te dou o capulé Mostra o molejo da vila, me tem Mas o gingado na ponta do pé Lança um olhar de pecado Hoje eu vou me acabar no samba Então abre a roda pro meu bem samba Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba, amor Tem samba de amor, vem samba Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba, amor Tem samba de amor, vem samba Ganhei uma preta no império E o resto da história eu não posso contar Então abre a roda pro meu bem samba Eu conheço essa negra na roda de samba Só faz vacilar Meu compadre na samba Então abre a roda pro meu bem samba Eu levei essa pretinha pra ser dona do meu lado Esse pai do meu compadre tem samba Então abre a roda pro meu bem samba Abra a roda que hoje tem samba Valeu. Valeu. Valeu, Sorvinha. E o tô pra cá, Ricardo. Tá da roda pro meu bem samba Abra a roda que hoje tem samba Abra a roda que hoje tem samba A renda roda que hoje tem samba Tristeza rolou nos meus olhos, do jeito que eu não queria Invadiu meu coração, com tamanha covardia Afivelaram meu peito, pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma, mas não secaram o olhar Afivelaram meu peito, pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma, mas não secaram o olhar Saudade, amor, que saudade Que me vira pelo avesso, que revira meu avesso Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu esqueço, mas quem disse que eu mereço Tristeza rolou nos meus olhos, do jeito que eu não queria Invadiu meu coração com tamanha covardia Afigelaram meu peito, pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma, mas não secaram o olhar Afigelaram meu peito, pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma, mas não secaram o olhar Saudade, amor, que saudade Que me vira pelo avesso, e revira meu avesso Com zero a faca em meu peito Mas quem disse que eu esqueço, mas quem disse que eu mereço Saudade, amor, que saudade Que me vira pelo avesso, e revira meu avesso Com zero a faca em meu peito Mas quem disse que eu esqueço, mas quem disse que eu mereço Saudade, amor, que saudade Mas quem disse que eu esqueço, mas quem disse que eu mereço Esse é o sábado a melhor pra ligar Lá, 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 lá Pare de mentir No seu coração Pare com essa cena De representação Eu não me confundo Com a nossa verdade Nosso amor profundo Traz felicidade Quando fica assim Quer se entregar Entre beijos e abraços Vamos nos amar Quando fica assim Quer se entregar Entre beijos e abraços Entre beijos e abraços Vamos nos amar Te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Nossas brigas Avalanche de paixão Te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Nossas brigas Avalanche de paixão Pare de mentir Pare de mentir Pro seu coração Pare com essa cena De representação Eu não me confundo Com a nossa verdade Nosso amor profundo Traz felicidade Traz felicidade Quando fica assim Quer se entregar Entre beijos e abraços Vamos nos amar Quando fica assim Quer se entregar Entre beijos e abraços Vamos nos amar Te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Nossas brigas Avalanche de paixão Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Nossas brigas Avalanche de paixão Te amo Eu te amo Eu te amo Nossas brigas Avalanche de paixão Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Momentos de amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu bem Eu me sinto tão sozinho Não sei viver sem teu carinho Eu te amo 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 Vai ser tão lindo A gente se encontrar Na mesma esquina No mesmo lugar Pra reviver os bons momentos de amor Por isso eu resolvi ligar A tua saudade fui te procurar Meu corpo sente a falta desse teu calor O que será Que a gente fica sem se ver há tanto tempo Tanta saudade assim Meu bem Eu não aguento Se eu ficar louco Basta ouvir a sua voz Meu bem Eu me sinto tão sozinho Não sei viver sem teu carinho Bem logo Quero te amar Meu bem Eu me sinto tão sozinho Não sei viver sem teu carinho Bem logo Quero te amar Foi com você Que encontrei felicidade Meu bem Querê Tô morrendo de saudade Meu bem Eu me sinto tão sozinho Não sei viver sem teu carinho Não sei viver sem teu carinho Vem logo Quero te amar Eu me sinto tão sozinho Não sei viver sem teu carinho Bem logo Bem logo Quero te amar Eu me sinto tão sozinho Não sei viver sem teu carinho Não sei viver sem teu carinho Bem logo Quero te amar Eu me sinto tão sozinho 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 Cantar em versos e rosas O que senti Só em pensar No fogo dessa paixão Eu fico louco de anseios De emoção Foi no seu olhar Foi no seu olhar Senti mudanças do mundo Balancearam meu plumo Meu coração No cintilar No estelar No estelar dos seus olhos Se apaixonaram Meus olhos Na constelação Quem dera então Confirme Pois esse amor Não seja não Só ilusão Eu vou voar Vou navegar Por aí, cantar em versos e provas, o que senti, só em pensar, no fogo dessa paixão, Eu fico louco de anseios, de emoção. Foi no seu olhar. Com muita beleza, com muito axé, só pro seu bolado não dá pra esquecer, não dá não. Menina bonita, da cor do café, vou cantar. Te ver sorrir, te querer, te desejar. Menina bonita, da cor do pecado, meu maior desejo é te namorar. Te ver sorrir, te querer, te desejar. Menina bonita, da cor do pecado, meu maior desejo é te namorar. Vamos pro forró. Juro que me encantei, aos poucos me apaixonei, quando te vi passar. Hoje caminho na direção, que manda o meu coração, querendo te encontrar. Vou cantar, te ver sorrir, te querer, te desejar. Menina bonita, da cor do pecado, meu maior desejo é te namorar. Te ver sorrir, te ver sorrir, te querer, te desejar. Menina bonita, da cor do pecado, meu maior desejo é te namorar. Levando a poeira, dizendo no pé. Pensando a bonito, com seu tempo ver. Com muita beleza, com muito axé. Com seu rebolado, não dá pra esquecer. Não, não, não. Menina bonita, da cor do café. Não, não, não. Te ver sorrir, te querer, te desejar. Menina bonita, da cor do pecado, meu maior desejo é te namorar. Te ver sorrir, te querer, te desejar. Menina bonita, da cor do pecado, meu maior desejo é te namorar. Juro que me encantei, aos poucos me apaixonei, quando eu te vi passar. Hoje caminho na direção, que manda o meu coração, querendo te encontrar. Menina bonita, da cor do pecado, meu maior desejo é te namorar. Te ver sorrir, te querer, te desejar. Menina bonita, da cor do pecado, meu maior desejo é te namorar. Te ver sorrir, te querer, te desejar. Menina bonita, da cor do pecado, meu maior desejo é te namorar. Levando a poeira, dizendo no pé. Faz tempo que eu não sei onde você está, Mas você sabe onde me encontrar. Será que ainda se lembra da nossa canção? Será que ainda arde a chama da paixão? Eu quero ser de novo aluno do teu olhar. Pra você nunca mais achar que se perdeu. O amor volta de novo a nos visitar. Melhor deixar pra trás o que aconteceu. Vem dizer que me ama, assim como eu. Desisti de outros beijos, guardei meus desejos. Um sonho de amor, a vida nos dá. Seja como for, amor, vamos sonhar. Um sonho de amor, a vida nos dá. Seja como for, amor, vamos sonhar. Faz tempo que eu não sei onde você está, Mas você sabe onde me encontrar. Será que ainda se lembra da nossa canção? Será que ainda arde a chama da paixão? Eu quero ser de novo aluno do teu olhar. Pra você nunca mais achar que se perdeu. O amor volta de novo a nos visitar. Melhor deixar pra trás o que aconteceu. Vem dizer que me ama, assim como eu. Me livrei de outros beijos, guardei meus desejos. Um sonho de amor, a vida nos dá. Seja como for, amor, vamos sonhar. Um sonho de amor, a vida nos dá. Seja como for, amor, vamos sonhar. Um sonho de amor, a vida nos dá. Seja como for, amor, vamos sonhar. Olha pra mim, minha paixão Não deixe o sonho se perder. Não deixe o sonho se perder. Não deixe a dor prevalecer. Do fundo do meu coração. Eu quero tanto, tanto amar você. Olha pra mim, meu grande amor. Que vejo a noite amanhecer. Tão logo o sol vai te nascer. Cada momento que pensar em mim Meu pensamento pertence a você. E pela rua deserta Poeta da noite Com medo, passou-te Com medo, passou-te De uma senhora chamada Saudade, malmada Saudade Do teu amor. Olha pra mim, meu grande amor. E vejo a noite amanhecer E vejo a noite amanhecer Tão logo o sol vai te nascer. Cada momento que pensar em mim Meu pensamento pertence a você Meu pensamento pertence a você E pela rua deserta Poeta da noite Com medo, passou-te De uma senhora chamada De uma senhora chamada Saudade, malvada Saudade do teu amor Olha pra mim, minha paixão Olha pra mim, minha paixão Quando minha boca encaixa no teu beijo Esse teu corpo é meu maior desejo E nos teus olhos eu enxergo tudo Me deixa aceso E assim começa a nossa caminhada Noite adentro, madrugada Que frio, que nada É calor intenso na nossa jogada Fica gostoso quando a coisa aperta E você acerta o meu coração É nesse embalo que a gente se rosca A gente aposta tudo na paixão E continua a nossa caminhada Noite adentro, madrugada Que frio, que nada É calor intenso na nossa jogada Que frio, que nada É calor intenso na nossa jogada Mais uma vez a gente faz de tudo E acaba mudo embaixo do lençol Quando percebo Quando percebo, clareou o mundo São raios de sol E assim termina a nossa caminhada A noite adentro, madrugada A noite adentro, madrugada Que frio, que nada É calor intenso na nossa jogada Que frio, que nada Que frio, que nada Que frio, que nada É calor intenso na nossa jogada Fica gostoso quando a coisa aperta E você acerta o meu coração É nesse embalo É nesse embalo que a gente se rosca A gente aposta tudo na paixão E continua a nossa caminhada Noite adentro, madrugada Que frio, que nada É calor intenso na nossa jogada É calor intenso na nossa jogada Que frio, que nada É calor intenso na nossa jogada Mais uma vez a gente faz de tudo E acaba mudo embaixo do lençol Quando percebo, clareou o mundo São raios de sol E assim termina a nossa caminhada Noite adentro, madrugada Que frio, que nada É calor intenso na nossa jogada Que frio, que nada É calor intenso na nossa jogada A infância do povo Noite adentro, amazyang O que é isso? 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 O que é isso?